O Marcos Vinícius está sentindo uma falta da escola Dos amigos, brincar, dos professores, das atividades Ele está no quarto ano e é aluno de uma escola estadual em Uberlândia A mãe dele dá um apoio nos estudos, mas não é fácil Essa rotina puxada de uma criança de 4 anos que envolve estudos e lazer não é bagunça Tem que ser tudo dosado direitinho As atividades hoje é mais complicado que... Tem muita coisa que, né? Quando eu estudei a bolinhas atrás, hoje já é mais complicado Então, assim, aí é o horário do almoço Você ficar com uma criança dentro de um apartamento Ela não tem atividade para fazer 100% Não tem como você segurar Aí você tem que controlar o celular, você tem que controlar o videogame Já pensando no ano que vem, logo quando abriu o prazo A Flávia foi atrás da renovação da matrícula do filho Ela enfrentou um probleminha de início Mas agora deu tudo certo O meu nome é Flávia da Silva Cavalcante E eles colocaram na matrícula Flávia da Silva Cavalcante Então, até que eu descobri que era, né? Um I pelo E, eu não conseguia pegar o número da matrícula para fazer a rematrícula E não são todas as escolas que estão dando assistência E eu penso assim, não são todas as mães também que têm o acesso à internet A Secretaria de Estado de Educação determinou que as matrículas que começaram no dia 9 Se encerram no dia 30 deste mês E afirma ainda que os responsáveis que enfrentarem alguma dificuldade pelo site Podem procurar a escola Mas isso em caso de rematrícula A matrícula deve ser feita pelo menos de início, né? No site renovação.educação.mg.gov.br Sem assentos e cedilhas O Estado ainda não bateu o martelo sobre uma possível retomada ou não das aulas ainda deste ano No caso do Marcos, se elas voltarem, a Flávia não libera o filhão não Só ano que vem, se a situação estiver melhor O ano que vem ainda estou a pensar Porque eu não posso tirar ele da escola Mas do jeito que está indo a crise Será que o ano que vem vai ter o recurso? Será que já vai ter a vacina? Porque se tiver pandemia igual está hoje É bem provável que eu também não deixe ele voltar Eu penso muito na saúde dele E das outras crianças que vão estar lá E dos professores Porque eu acho muito arriscado E das outras crianças que vão estar lá